Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de quando eu trabalhei em uma revista aqui, local da minha cidade. Sim, faz um pouquinho de tempo, mas eu lembro das experiências que foram incríveis, foram sensacionais e assim eu vou dividir com vocês um pouquinho dessas experiências. Gente, era muito bacana, era muito gostoso, era assim simplesmente muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu aprendi, vivi experiências incríveis, compartilhei momentos incríveis, compartilhei momentos assim que eu jamais vou esquecer. Conheci pessoas maravilhosas, conheci artistas, frequentei várias festas e assim, nossa, parecia que cada festa que eu ia eu ficava mais deslumbrado, mais abismado com a grandiosidade que era tudo isso. E assim, no final era produzido toda a questão do social da revista, todos os anunciantes, então assim, ver aquele resultado final que era a revista, a capa da revista e toda a produção que a gente fazia durante aí o processo de montagem da revista e os anunciantes, os editoriais de moda, a capa da revista, era assim muito legal. Então a gente verificava qual era as pessoas que iriam anunciar, né, naquele determinado período e automaticamente já firmava a capa. Então já tinha a questão toda do glamour da capa e depois vinha toda a questão do expediente, depois da revista, depois vinha as matérias, aí depois tinha o social que era dos eventos, dos coquetéis que haviam na cidade. Então assim, a gente frequentava todos os coquetéis, a gente tinha os fotógrafos que cobriam toda essa questão e depois encaminhavam as fotos e a gente agrupava lá tal e depois encaminhava pra impressão na gráfica. Então assim, foi uma experiência muito bacana, eu participava de alguns processos, não era tão envolvido com alguns, era envolvido mais com a questão de editorial, era mais envolvido com essa questão, não tinha muito envolvimento com a parte da estrutura e da impressão da revista. Mas eu ficava por dentro, me inteirado de todos esses processos que aconteciam por fora também. E a pessoa que era proprietária da revista, ela proporcionou naquela época uma oportunidade de viver coisas assim que eu jamais viveria em outro ambiente, assim, em outro contexto, né. Era um momento que eu estudava, eu fazia faculdade, então assim, eu não tinha nenhuma ainda pretensão ainda assim de me firmar na minha carreira profissional, eu estudava, né. Tinha acabado de ingressar na universidade, então assim, foi uma experiência muito bacana porque eu fazia como uma brincadeira, eu fazia como um hobby, né. Não era algo assim totalmente sério, mas proporcionou várias amizades, várias experiências incríveis que eu só tenho a agradecer e eu guardo assim com muito carinho dentro de mim porque é um meio muito legal, muito bacana que proporciona aí coisas que a gente leva realmente pra vida. Então essa foi a minha experiência que eu queria dividir com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar um like pra ajudar o canal a crescer. Um super beijo, tchau!